Música O que você vai me dar? Porque se não me dar, sua vida é só por ele Se me atendendo a mão, a mão é só para te dar Esse lugar é difícil, só encontrar Essa cabeça em cima do meu ser Eu tô me tirando, e eu me chamo de palavra Vamos lá, vamos lá Mas que eu não vou pra te ouvir Eu não vou pra te ouvir Porém, é nosso bom ver mais bem Só que eu não vou pra te ouvir Eu não vou pra te ouvir Eu não vou pra te ouvir Só que eu não vou pra te ouvir Quanto que eu sou Quanto que eu sou É que eu sempre fui É só me abraço, mas eu não estou feliz Com o bem do serviço Tudo que eu quis fazer Mas o meu desejo pra te ouvir Eu não vou pra te ouvir Eu vou pra te ouvir Mas eu não vou pra te ouvir Eu não vou pra te ouvir Eu não vou pra te ouvir Legenda Adriana Zanotto